Tem um cara no teto da prisão ali, olhando pra casa da vovó Ele sabe que eu tô aqui, é Eu tô ouvindo ele andando na em cima Caralho, os caralhos querem deitar o queijo caindo A liquidação tá ativa, preços da estação de compra ajustados Hey, can somebody buy me a self-revibe? Me Você pode cortar um antes de vender ele na loja pra comprar umas a minha Você tá doido, quer? Tu acha? Será que dá? Eu peguei, vendi tranquilo Hello? Hello? Hello, meu amigo Hello! O que é, mano? O que é? Você pode comprar alguma coisa pra mim, por favor? Só se você me matou O que? Eu tô na prisão, acredito Se revivar, a janela de resurgência vai fechar Oh, caiu um aí Aqui em cima de a lado Eeeeeee Deu ruim pra ele Não self-revibe pra você Soldado inimigo chegamos O cara tá onde? Ele tá saindo da prisão? Lá na caixa Deixa eu tomar roger Ele vai ficar juntinho aqui, abraçado Ele vai ficar abraçado Atenção! Ainda tem companheiros fora da zona segura O nome de tomou ali Cagueta 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 Tá tá longe, tá longe Tá longe Tá longe Onde vocês estão, velho? Eu só tô vendo um steward Ah Tô vendo a abuela Da abuela Casa da abuela Falta um 10 Continua Falta 10 Falta 10 Aonde é que esses caras estão matando todo mundo que só falta 10 Fala Fala Lá no fundo O cara é foda Fala Suicida Quem que é, garra? Em cima da prisão Suicida Boa Seu colega tá remobilizando O que foi isso, mano? Tá na piscina Vamo Em cima dele é prisão Que é que essa? E aí, filho da puta! Que isso na magia? Porra mano, um dia que eu não farei isso. Gatéi ele. Eliminou o esquadrão. Ele é de cima da prisão? Uhum. Vai pra comprar ele aqui. Nice. Eu vou colocar ele aqui. A gente vai comprar ele aqui. Nice. Gatéi ele. Gatéi ele. A minha arma aí agora, né? Fechou tudo aí. Olha aí, a gente contra... O time contra o cabelo. Olha aí, olha aí. Eu caí que eu levo bala pra com o pelado. Que entendido. Dá pra comprar as armas aí, ó. Normalmente tá logo ali, velho. Na frente. Danai 15 mil. Cuidado aí, praquilo. Cuidado aí. Compre avante, viu? Você gosta mais? Mano, vamo tomar o alto da prisão logo. A lista ainda não acabou. Dá tempo pra outra ainda. Caçada tá aí. Toma o alto da prisão. Eles tão lá embaixo se matando, mano. Melhorinha de camposada. Bora, vambora, 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 vambora. Caçado veio caçar vocês? Eu resisto. Eu resisto. Adivinha no mesmo barquinho que eu vinha. Tá aqui embaixo. Aqui, aqui, aqui. Pega aqui, aqui atrás. Filha da... Se mata, se mata, se mata. Segura, consegue. Vai nada, vem aqui atrás. Vai nada, vem aqui atrás. Boa. Tá recuperando? É nóis contra eles, hein? Ela ainda tá muito longe. Onde deu? Se mata logo Se mata, caralho Embora de um, não é quando eu quero não Tem que esperar Não dá pra trazer porque Peguei um aqui Ah, ele me pegou Dois aqui, só tem mais um Ah, só faltava mais um O cara que tava na minha frente morreu Acho que pra vocês ou guys Eu não sei Eu matei ele Aí depois eu fui morrer pro guys Galera, eu vou dar uma paradinha aqui Daqui a pouco eu volto Vocês podem continuar Valeu Passa o líder pro Neto Vai parar também, Nomad? Acabou a série lá Qual do dragão lá? E aí, o anão era mesmo Protagonista, né? Ele ficou vivo? O anão, mano Que é o culpado de tudo E fez tudo aquilo Ele ficou vivo? O anão, ele tava por dentro de todas as... Tu não prestou atenção então no anão, não é? Prestou, pô O anão era quem ia fazer todas as tramas, pô Ele sabia das coisas e ele agia no seu próprio proveito Ele confessou, né? A única pessoa que ele queria ajudar era Cessa, se eu não me engano Não, mas ele... Ele confessou pra rainha antes dela... Tirei tudo lá Pô da Méris Os caras pararam de jogar, será? Sim Tô bolando um preço Só tem mais esse que eu tô fumando aqui Já era Tão comendo aí, lá? Já liga pro dealer Tenho, não Tenho de medo Abasteceu o stalk Um... Tchau. 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 Talvez isso até seja muita vaidade da minha opinião, mas... Tu poderia escolher parte do teu corpo? Como um ciborgue? Uhum. Igual tu escolhe nos jogos e tal. Sim. Tipo, ter um olho de gato refletivo deve ser da hora moleque. Galera olhar pra ti e não escolhe o teu olho refletivo. Eu não vou mais jogar pra lá. Fico. 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 Tchau. 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 Checa suas armas e equipamentos. A gente vai mobilizar. Que vai ali ali. Amores que matam. Secau. Tchau. 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 E aí Caes, mano O que é isso? O que é isso? Eu estou com uma nova Eu não sou nada Eu não sou nada Eu não sou nada É? Por isso? Eu não sou nada Não, eu não sou nada Eu não sou nada Eu não sou nada Eu não sou nada Aqui não É na rua Eu vejo o que passa O que é isso? O que é isso? É que eu me escuto Eu não sou nada Eu não sou nada Eu não sou nada Eu não sou nada 3, 2, 1 Eu não sou nada 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 Não sou nada Eu não sou nada Então continua assim, vai subir, vai subir, vai subir, olha o Alves está, o Alves está vai subir, Alves, espera aí que está quase, falta dois minutos para acabar, vamos fazer acabar mais rápido, está os dois em cima, está aqui a gente na escada, a gente na escada, está não, passa os dois, pega, 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 pega Mano, guarda. Está aí os três aí já. Eu não vou te enterrar, pô. Ele já se manda para dentro, cadê? Ele teve. Eu não falo português Ah, ali tem um ali, ali tem um ali na prisão Caralho Antes, antes, quando era o... Bom, que vivíamos ali, que não estava no assaio Ele pôs no cabeceira Ele pôs no cabeceira Ele pôs para a habitação, não sei o que... Não, não, ele só o que ele saia de aqui Ok, eu flipa porque não ouço falar mais O que eu não? Português, eh? Eu sou português Salud, família Ponejo Tome 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 Sim! E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Não, tá? Não, tá, tá? É o que é? Assim... É o que está... Não, você... Não! O que é isso? Obrigado. Fala comigo. É eu. Amigo! Daniel-san! Eu! Tem alguém aqui embaixo? Não, me mata. Não, não. Não mais, não mais. Graças, graças. Eu decidi lá atrás disso. Tem que comprar o seu bravo, né? Quem é, mano? Tu procura aí, que é? Tem que comprar o seu bravo, né? Vem lá! Vem lá. Vem lá. Vem lá, vem lá. Vem lá, vem lá. Vem lá, vem lá. Vem lá, vem lá. Vem lá. Vem lá. Vem lá, vem lá. Eu sou o safado. Não, eu sou o safado. Eu sou o safado. Já, já, os safados estão aí. Já, já, Galácia. Não, não, não. Para ti. Arriba, amigo, arriba! Eu sou o safado. Eu sou o safado. Já, amigo, igual, dá-los. Tem mais, não vai, não vai, não vai, tem mais, não vai, tem mais. Obrigado. Nada. Inimigo chegando na A.O. Lado 2, tentado. Aqui. 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 Não. Estão jogando, não? Aqui.. Em cima, em cima do negócio Free Killer, sabem onde eu caio? Lá ficou deitado. No Topo do Topo. Ai cingiu. Fala! Com licença! Com licença! E o que vai se vingar? Faginação ativa! Resulta a estação de compras reduzidos Seu colega tem um lugar O que vai se vingar? O que vai se vingar? Fala! . Acho para a gente ir por ali ó . . A hora! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Mira, Sandra, mira! Amigo! Reanimador! Sabes o que dices? Reanimador! Que queres, Alba? Que queres, Alba? Quero duchar! Que queres, Siena? Agora, agora! Que queres, Alba? Que queres, Alba? Que queres, Alba? Que queres, Alba? Tem gente, Alba! Tem gente, Alba! Ainda tem gente do seu esquadrão, fora da zona segura! Oh, tem três, Alba! Por favor, Alba! Não temos as mãos! Oh, Jamiseira! Uhum! Hum! Hum! Pega! Vou subir pro T, né? Vou subir pro T, né? DT, ó! Aqui! Gan鉄! Ai da! É! Passou! Tem, a no, saquei agora! Temos, vamos, Ulricar! Vamos,аемся! O inimigo está fazendo o que é mesmo na unha de abaixo, para encontrar, mas ficar no meio, não tem ninguém que nos apresenta. Nego, peraí, 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 peraí. Meu pateu. Anemigos detectados, locais marcados. Eu tenho um ataque ao fogo da batalha. O que é que está? Que a raiva? O que é que eu não gosto de trabalhar? É porque não está no meio de... Aquelas caminhões! Vale, a gente está ali. Ajuda por uma vez. 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 eu tô com um aqui mas tem mais dois ali tá sem coletinha deles tem uma praia da caixa aí deitado na caixa de madeira em cima do lado da janela matou boa em cima não morreu tem gente atirando aqui olha a gente encontrou 16 A área está perigosa. Tem que pegar uma granada ou alguma coisa. Preciso de dinheiro. Dinheiro aqui. Os caras estão se defendendo lá em cima. Alguém aqui tem. Ali tem. Gás se aproximando. Você está no top 10. Essa costa tem. Não vai, não vai. Aqui, aqui, atravessando. Quebrado. É 3. Morre logo, filho. Morre logo. Correndo. Vai. Me bagukan. Vai. Vamos. Aí. Caindo aí. Inscreva-se O que? Aqui na gente ainda tem, embaixo comigo! Aqui embaixo! Boa time! Boa time! Boa time! Boa! Caralho! Muito bom, muito bom, Manito! Muito bom, muito bom! É isso ai, teu jogo melhorou comigo, hein? E learn português agora! Boa time! Outra! Outra! Manito, quer jogar outro aí? Ah, mas que coisa, né? Boa time! Boa time! Boa time! Boa time! Boa time! É isso aí, manito. Viva Brasil! Viva Brasil! I love samba! Onde você é? Espanha, Madrid. Espanha, Madrid. Eu sou de Portugal. Ah, Portugal? Os amigos de onde? Portugal também? Brasil. Brasil, Brasil. Não. Não está, Brasil. Não. Hasta la vista, manito. Não, roubado. O cara o Beto está aí. Não, roubado. Não, roubado. Não. Não, roubado. Não, ei. Não, não.